O Rally de Vila Nova de Serveira teve honras de fecho do Campeonato Norte Rallys e do quarto desafio como Portugal. Novidade absoluta no calendário. A prova foi montada numa operação relâmpago pelo Camimotosport e justiça seja feita ao Clube Nortenho. Saldou-se por um enorme êxito organizativo e brindou-o muito o público presente com um dia de farta competição, com um plantel de qualidade e com mais de cinco dezenas de equipas presentes. Com 62,7 km contra o cornómetro distribuídos por três passagens pelas especiais de Gondarã em Vilar de Mouros e de Gondar, o Rally foi muito aceso na discussão da sua vitória. A primeira fase da prova foi dominada integralmente por João Andrade e Sérgio Paiva num Citroën Saxo. A dupla venceu as duas primeiras especiais, mas na passagem pela sua assistência foram confrontados com um veredito terrível. A caixa de velocidades do carro francês tinha cedido e a desistência foi o destino amargo. Ao vencer a terceira especial, Rafael Marcos Pereira e Alberto Silva herdaram o comando da prova, mas a dupla do Peugeot 208 R2 cedeu a liderança logo na segunda passagem por Gondar. Paulo Antunes ascendeu então ao comando do Rally organizado pelo Camimo Autosport e não mais o largou. O piloto, navegado por Alberto Oliveira, colocaria o Peugeot 208 R2 VTI da PT Racing no parque fechado com seis segundos e três décimas de vantagem face a Rafael Marcos Pereira, coroando assim este regresso extemporâneo aos Rallys com um delicioso triunfo. Vencemos, penso que é merecedor, trabalhamos bastante para isso, normalmente e como sempre nós e eu inclusive levo isto muito a sério, trabalhamos bastante bem em termos de preparar a corrida, de set-ups, fizemos um bom teste, as condições estavam difíceis, foi preciso gerir um bocadinho a corrida, mas conseguimos vencer, não minto que senti que podia discutir aqui a vitória, não nos correu muito bem o primeiro troço, infelizmente tentamos com a organização que percebesse que nós precisávamos partir um bocadinho mais à frente e não ter pilotos lentes, infelizmente não entenderam isso, eles é que, digamos, mandam e realmente eu não estou inscrito num campeonato, não pude puxar dos galardões de ter uma classificação, tentei que eles percebessem o nosso currículo de longa data, como sabes, e a nossa velocidade em Rallys, com isso perdemos bastante tempo no primeiro troço, pá, mas não deitamos a toalha ao chão, forçamos o andamento logo no segundo e já deu um excelente crono e por aí fora, e deu realmente esta belíssima vitória, sabe sempre bem, sabe sempre bem. Como já falamos, eu tenho uma empresa ligada ao desporto de automóvel, essencialmente a Rallys, e trabalha 100% nisto, é sempre importante, eu acho que para um chefe de equipe como eu é sempre importante de vez em quando sempre possível vir, sentir esta adrenalina para podermos transmitir aos nossos pilotos o que é necessário e as condições que vão encontrar e discutirmos uma série de assuntos, foi esse foco maior que me fez vir aqui, e quizá para o ano o possa fazer da mesma forma, talvez na terra agora, ou no outro Rally, para poder cada vez mais sermos o mais profissionais possível para os nossos clientes. Já Rafael Marques Pereira saiu de cerveira com um excelente segundo posto, atestando a sua evolução e a cada vez maior competitividade que vem assumindo. O terceiro posto e consequente último degrau do pódio absoluto do Rally de Cerveira foi ocupado pelo consagrado Fernando Pérez, no seu habitual mito de vigilância Revo 9. Desta feita, navegado pelo jovem Pedro Dias da Silva, o portoense pode lamentar a entrada titubeante que teve na prova, perdendo muito tempo na primeira especial. Ainda venceu as três últimas classificativas num forcing final, recuperando muito tempo em alguns lugares, mas era tarde para almejar discutir o triunfo no Rally. Depois do abandono referido de João Andrade no final da segunda classificativa com a caixa velocidade despartida, Augusto Costa e Suzana Silva, num Peugeot 208 VTI, ficaram com estrada limpa para a conquista do título das duas rodas-metrizes no Campeonato Norte Rally e obtiveram um fantástico quarto lugar final, que serviu aquilo que era a sua principal aspiração de conquistar mais um título. Um título muito suado, embora o nosso objetivo nunca foi lutarmos pelas duas rodas-metrizes. Nós inicialmente tínhamos provisto fazer cinco Rallys, seis Rallys no máximo, e acabámos na verdade por entrar na luta pelo título, correu-nos bem. Infelizmente o João teve um problema hoje e conseguimos ser campeões. Neste regresso do desporto automóvel à Vila Nova de Serveira, organização e município não escondiam no final a sua satisfação pelo sucesso alcançado. Foi um desafio lançado ao Presidente, ao Sr. Presidente da Câmara, que neste momento não pode estar aqui, mas foi um desafio lançado por ele e que aceitou de imediato e esperamos que seja para seguir em frente. Que balança é que faz desta edição 2021 do Rally? Muito positivo. Tivemos o São Pedro que nos ajudou também com um tempo magnífico. Penso que os troços, por aquilo que toda a gente diz, são fantásticos, não é? Portanto, temos aqui uma localização muito boa, quer a nível de estradas, quer a nível geográfico. E, portanto, acho que correu tudo muito bem, não houve problemas de maior, não houve acidentes, ninguém se magoou, portanto está tudo bem. Está toda a gente feliz por aquilo que eu estou a ver e a vossa felicidade é nossa. Uma aposta para continuar? Uma aposta para continuar, com certeza. Foi arde, foi um trabalho que fizemos exaustivo, num curtíssimo espaço de tempo, mas conseguimos dar a volta, portanto, como sabem, isto é público, nós tínhamos o Rally agendado para outra localidade, que à última hora optou por não querer o Rally, o que nos causou alguma surpresa, mas o Caminho está habituado a dar a volta por cima e deu a volta muito bem, e embora a Serveira nos recebeu de braços abertos, é uma zona lindíssima, com condições ímpares, brutais, e há males que vêm por bem, ainda bem que aqui estamos, porque, de facto, temos aqui um Rally fantástico, uma terra fantástica, 54 inscritos nesta altura contra todas as vicissitudes não é fácil, todos nós que estamos de Rally sabemos como é que isto é, portanto, não é, de facto, fácil, é porque, de facto, a região merece. O São Pedro foi um grande aliado, a Câmara está de parabéns, a Câmara de Serveira foi fenomenal, a FEPAC também, honra seja dita, temos que elogiar quem aqui está, temos que elogiar quem nos ajuda, e a FEPAC arriscou, deixou-nos mudar o Rally, podia perfeitamente dizer não, senhora, mas não, esteve a altura dos acontecimentos e, portanto, isto também é um brinde para eles, e, acima de tudo, é um brinde para todos os intervenientes e os apaixonantes dos Rallys. Ainda quanto às leads competitivas do Rally de Vila Nova de Serveira, destaque para a vitória de Pedro Lopes e Eduardo Gouveia, na batalha particular do 4º desafio com Portugal, sendo o primeiro triunfo da dupla do Peugeot 207 GTI, na competição organizada pela ISR Tires. Uma referência final para a prova extra do Rally de Serveira, onde o galego Alejandro Gilzanz no Renault Clio N5 dominou de Fidia Pavio, para terminar com 1 minuto e 1 segundo de vantagem, sobre o seu conterrâneo Abel Jorge, este no Mitsubishi Lancer Evo 9. em que ele vai levar para um o reconhecimento em que ele vai levar para mim, em que ele vai levar para um tratamento e ele vai levar para um tratamento de metálicos para os further inch Marketing Queen Anderson